Falando de Expo App, né? Exatamente, boa tarde Douglas, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal do Dia News. Expo App, evento do governo do Piauí, que será lançado amanhã. E bom, um evento importante porque além da parte de entretenimento, que muita gente gosta, mas também tem a parte, claro, de negócios, dinheiro, investimentos. Então, esse evento vai ser lançado amanhã, às sete e meia da manhã, vai ter um café da manhã com presença do governador Rafael Fonteles. Lá no Parque de Exposições de Seu, a Curvejo, fica ali na BR-343, saída de Teresina para Autos. E esse evento é a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste. E ela reúne diversos criadores, criadores bovinos, capinhos, enfim, que vão para lá em busca de fazer negócios, de fazer também... E fazer também esse... tratar desse tipo de negócio, desse tipo de criações e tudo mais. A SPAP, ela vai acontecer do dia 1º de dezembro, indo até o dia 8 de dezembro. E lá vai contar com exposições de animais, leilões, diversas competições também acontecem por lá. Claro, rodadas de negócios e também os shows. Vai ter uma vasta programação de shows. Os shows são gratuitos e acontecem todos os dias, do dia 1º ao dia 8. Então vai ter esse evento aí, lá no Parque de Exposições de Seu, a Curvejo, que vai ser oficialmente lançado amanhã. A programação, ela já está disponível, vai estar disponível também lá no Portal Dia, para que você possa acompanhar tanto o evento de shows, também como o evento comercial, de fato, que é a Exposição Aropecuária do Piauí, a SPAP, que acontece do dia 1º ao dia 8 de dezembro. Amanhã a gente vai estar por lá para acompanhar essa abertura oficial da SPAP em 2024.